Seja muito bem-vindo ao Sumar, aqui galera, bem-vindos de volta, Europol Universalis 4, jogando com o Navarra, vem comigo. Pera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e não se esquecer de conferir meu canal de programação, o link tá aí na descrição se você tem interesse nessa parte, cara, dá uma olhada lá, que tá imperdível. E além disso, eu vou deixar o link aqui na descrição também pro meu curso do Zero Programador, que está com as matrículas abertas, então se você quer se tornar um profissional da área, eu vou te ensinar do total zero, até se tornar um programador profissional de verdade, e eu uni tudo aquilo que você deveria ver numa graduação voltada à computação, mais aqueles principais frameworks que o mercado e o trabalho precisa, então é um curso insanamente completo. Pra você que não sabe, eu sou doutor em ciência da computação e trabalho em computação desde 2002, tem muita coisa aí que eu reuni nesse curso pra passar pra você, tá certo? Galera, vamos dar uma olhada aqui, e neste momento nós estamos a postos aqui pra declarar nossa guerra contra a Commonwealth, e é isso que nós vamos fazer com tudo pessoal, tem algumas anexações aqui que eu quero começar a fazer, primeiro eu vou mostrar pra vocês quais anexações são essas, deixa só esses soldados aí voltarem onde eles têm que voltar, eventualmente isso aqui, os caras dão um jeito naquilo, será que eu vou ter que dar um jeito, né? Pronto, vem pra cá e pra cá, vai. O cara revolucionários, não, acho que eles vão ficar aqui na minha linha, no meu mapa, isso, todos os seus de revolução serão removidos. Bom, remove as revoluções aí, nada de revoluções mais no mundo, tá? Legal, tem um detalhe, Germany, Somália, esse cara da Bukhara também, vamos voltar ele. Eu preciso começar algumas anexações pessoal, e eu decidi, tá, que eu quero anexar Muscovy, vai demorar bastante tempo pra anexar, vamos começar a trabalhar aqui com ela. Tudo bem, e talvez fosse interessante também anexar esse cara aqui, tá? Deixa eu mandar um Royal Marriage aqui, por algum motivo, que não consegue anexar ele. O que que tá rolando aqui? Vem, vem aqui, cuida disso aí, vai. Os caras, porque tá feio a coisa. Conversão feita com sucesso, converte mais que tá pouco. Beleza, falando em converte mais que tá pouco. Tinha alguém aqui pra gente evoluir. Quem era você? Ah, falta grana, né? A gente vai fazer isso depois. Ok. Particularistas agora. Os aqui, né? Na real. Cuida disso aí, por favor. O cara que já chegou no ponto que ele deveria ter chegado. Essa guerra aqui declarada. Poderia vir pra cá. Deixa eu até ativar esse cara pra andar mais rápido. E vir pra cá. Pra que ele fique encostado aqui na... Na capital da Polônia. E a gente consiga fazer o que tem que fazer ali. Falando nisso, você já está anexando o que você precisa anexar. Não tudo que deveria, né? Mas tudo bem. Ok. Deixa a galera chegar lá. Legal, legal. Mais uma conversão. Adorarei clicar ali eventualmente. Vamos começar a anexar esse cara aqui também. A gente vai gastar aqui 11 pontos por mês. Coisa que nós não estamos fazendo. Mas enfim. Iriz do ariris. Deixa esses dois caras aí trabalhando, né? Isso aqui vai demorar um belo tempo. São dois dos principais laçados. Vou continuar aqui com os bizantinos e com a França. Tá certo? A França também. Daqui a pouco eu posso começar a integrar ela sem grandes problemas. Saco, hein? Bom. Whatever. Essa aí eu não vou cuidar, não. Bizantino que se vire. Shift com solidez em você. Dá o tempo de chegar, ok. Tranquilo então, galera. Beleza. E agora, né? Com tudo isso feito... Ah! Tem uma parada. Estou pensando seriamente em jogar fora ideias defensivas. Não que ideias defensivas vão... Deixa eu ver. Acho que eu estou usando o Diplomata e o Improved Relations. Não estou. Quase certeza que eu estou. Talvez o Horizonte também. É. Não. Quer cultura? Improved Relations. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, pessoal. É, galera. Talvez a gente faça isso, mas obviamente não agora. Tá certo? Já deu uma olhada aqui em tudo que vale a pena, o que não vale, etc. Vamos lá. Deixa eu declarar essa guerra aqui. Você vai chamar um gril, que está ok. Vamos declarar uma guerra imperialista. Let's go. Essa guerra aqui vem acontecer. Além disso, você seria interessante pegar esse cara aqui. Você seria interessante pegar esse cara aqui. Isso aqui é um bom local para brincar, né? Deixa essa galera aqui. Você, a gente divide assim. Vem para cá. Beleza. É isso aí. Por enquanto é isso. Grana ou qualquer outra coisa. Talvez fosse interessante trazer vocês para cá. Levar esse cara para lá. Não tem porquê a gente fazer... Não fazer isso. Vamos levar esse cara para cá. Beleza. Cara que protestante A gente devesse cuidar disso Mas alguém morreu aqui Deixa eu ver quem O cara militar Não tem algum outro cara decente aqui Não tem ninguém decente Vamos pegar esse cara do Land Mantens Modifier E vamos demitir aqui Até vir um cara decente Vamos continuar a conversão Conversão aqui é importante pra gente Esse aqui já foi Os caras se recuperarem Os 42 Vamos pra cá Isso Vamos pra cá E é isso né O cara aqui é tudo do mesmo exército Você Eu meio que só quero tirar você da guerra Talvez desse pra Faltando um pouquinho Só quero te tirar da guerra Só isso aqui é o suficiente pra mim Estou feliz Ok Todos vocês vão pra cá por favor Faz isso Vai lá e volta Tá ótimo Todos vocês vão Aqui, aqui, aqui Perfeito De olho nesses caras aqui Vou aumentar eles ali pra cima Tá tranquilo Um certo cuidado aqui Aqui são florestas Ok Tentando cercar esses caras aqui Adoraria ter o cara da disciplina Da moral Coisa desse tipo Isso é maravilhoso Antes de Guerrear aqui Ok Meio que deixa esses caras presos aqui Isso que eu vou fazer Obrigo Obrigo eles a lutar Comigo Isso vai Esse cara Uh 50K aqui de alguma forma De alguma forma ele arrumou 50K Vamos ver se apareceu mais algum cara aqui De moral Coisas desse tipo Tem um cara da disciplina Mas nível 1 E húngaro Não nos ajuda Whatever Vamos assim mesmo Assim a gente vai feio Por um segundo Achei que esses caras estavam escapando de alguma forma Por um segundo Achei isso Mas percebi que eu estava enganado Será que ele literalmente está preso Ou ele vem pro forte Não é um ponto interessante pra ele Ou ele se lascou Vamos ver se o cara da moral Ou da disciplina Coisas desse tipo Chegou Não chegou Não o que eu preciso Pelo menos A Alemanha Infelizmente descobriu Fazendo zoeira Pegar essa galera aqui E eles só aceitaram Que é a situação mesmo Galera Não tem o que fazer Mais conversões Vamos lá O famoso Converte Mike tá pouco E aqui Outro cara da disciplina Mas Não é o cara Que nós vamos precisar Deixa eu Evoluir esse cara aqui Nem me lembro O que esse cara aqui faz Vamos fazer isso Conseguiu acabar com a minha grana? Não Na verdade Terminou de De evoluir E aquilo ali Vai dar um up Na grana Que a gente faz Vamos até ver Vamos ver 1.39k Nós estamos fazendo Vai para Deutico mensal Deutico mensal Ok 1.41k Jurava que era mais Para ser muito sincero Muito sincero Achei que era bem mais Para ser muito sincero Achei que era bem mais Ok E Vem pegar Essas partes aqui Como um elfo Já está Se entregando O lugar de Ansbach Que finalmente A galera está fazendo A devida Cinge ali Que eu pedi Há 10 mil anos Atrás Mais uma conversão Converte mais Que está pouco Como é que está aqui Moral Fiarmos mais errado Ajuda Adoraria Adoraria Pegar em diplomática E diplomática Anexation course Porque pessoal Isso aqui Vai aumentar A quantidade De pontos Que eu consigo investir Por mês Em cada carinha Desse Tá Isso aí Me ajuda Vou deixar Isso aí Ativo Falando Isso aí Ativo Nossa ideia Está ativa Não está Com ela Aqui Não tem nada Que a gente Possa clicar Tirar isso aqui Para de Encher os Para tomar Vem para cá Ok Perfeito Isso aqui Né Galera Tentar pegar O máximo De províncias Aqui Desse Cara E aproveitar E Dá para fazer Full Anexation Inclusive Ok Full Anexation Iris Certo 43 pontos Nessa brincadeira Aqui Me dá uma bela Overextension Por isso Eu tenho que esperar Que A minha Amiga União Soviética Terminar A anexação Dela Ok Mais uma Conversão Como é que Não quero Clicar em nenhum Desses E nem Quero Nem quero Perder Quantos pontos 441 Quase lá A gente está Terminando Nossos Nossos problemas Ali Que isso Andei Meu Deus Opa A coisa Complica Vou fazer Isso aqui Para você Não perder Seu coisa Lá Você está Em guerra Com quem Com a Hungria Sério Esse ponto Da história Você resolveu Entrar em guerra Com a Hungria Então está Bom Vamos Vamos Daqui a pouco Você estará Em guerra Comigo Só para Lembrar Na real Inclusive Sua guerra Poderia ser Agora Diga de passagem Queremos Guerrear Com esse cara Agora A resposta É Bem Queremos Se eu abrir Essa guerra Aqui agora Galera Os Gurtilhe A galera Que ao redor Já vai ter Algumas batalhas A gente já Reduz bem Eu sinceramente Acho que Não tem Por que Não Ip Eu gosto Eu Meio que Gosto Bastante Dessa ideia Vamos abrir Essa guerra Isso Vamos pegar Esse cara E esse cara Trazer Para cá Ok Estava vendo Aquilo ali Galera Mas Enfim Não dava Para fazer Muita em relação Se a gente tem Um cara Do Moral Of Arms Aqui agora Não tem Não tem Esse cara Aqui Peguei Ok Não O último A capital Daquele cara Ali Ele tem Algum exército Aqui em cima Onde a gente Cuida Ok Ok Converte Mas é que Tá pouco Essas caras Que se juntarem Se juntaram E pra cá E pra cá E pra cá Tem pouco Que eu vou ter Acesso Tá de boa Ok Pegos com sucesso O cara Do Moral Of Arms Ainda não Que dificuldade Ok Vamos fazer isso Realmente não tem Por que eu não Fazer Adoro Adoro O carpete Do meu Do Do Da minha Galera Aqui Dos meus Vassalos Adoro Isso Adoro Esse fato Ninguém mexe Com a Hungria Véi Véi Será O que que você fez Véi Será O que que você fez Esse cara Esse cara Aqui A gente faz Isso A gente faz Isso Coitado Coitados Ele tem um Baita Líder Ali Ele tem um baita líder ali Essa volta Essa volta Não vai dar muito trabalho Essa volta aí não vai dar muito trabalho Mas eu preciso que você Eu preciso que você diminua Com o over extension O carro Isso não é bom A maior parte do reservista Está aqui também Também Adoro Que você viesse Para cá Faz isso Anda aí Deixa eu cobrir A Máscara Ali Tentar fazer com que eles Não Desacelerem As anexações que eles estão fazendo Que eles estão Vai dar um bom trabalho Poderia querer brigar Com aquilo ali Não acho que vale a pena Na verdade Até me atrapalharia Porque daí Ele iria entrar No looping Infinito De call for pizza Que não é O que a gente precisa Agora É que o app Feito com sucesso Você Por favor Venha Um pouquinho De moral Of arms Ali Nossa Isso Isso Ok Vamos ver Apareceu o cara De moral of arms Está ótimo Você mesmo Disciplina Geralmente é um pouquinho Melhor Mas tudo bem Já vale a pena Já Essa galera aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Voltinho aqui embaixo E sim Passeando Dá um jeito Por favor Cuidado Aquele cara lá Porque senão Já viram Tá indo até agora Aquela direção Ok Eventualmente você chega Eu espero E aí Um cara do que ficaram para Um cara do que ficaram para Para a Hungria não é não por enquanto assim do jeito que tá eu realmente só preciso que esse cara aqui desse um pouquinho o break-sensha dele e esse cara tá parado aqui vamos ativar isso aqui você tá sofrendo atrito um ponto um um belo atrito diga-se de passagem já tem atrito não o cara tá sendo atacado pelo Japão e não sei se esse ataque do Japão faz muito sentido mas enfim tá acontecendo e esse cara aqui para baixo e bem é bom que nós tenhamos feito o nosso cor imagino é o que mas que eu já deve estar terminando os cores dele espero talvez maybe em abril de cima tem um eu vou escrever do céu que você tá fazendo da vida velho e as recompensas fundar o cara aqui para ser muito sincero e aqui eu vou gastar 541 pontos velho a gente já tem os pontos necessários para ser muito sincero e se eu tiver esse ideias ofensivas eu cantarei isso aí e sem ideias ofensivas vai dar muito trabalho E aí E aí essa parte que dá para ir para os bizantinos antes não é que vocês estão um bem a parte que dá para ir para o bizantino aqui também Oi e essa parte aqui intermediário a gente pega o nosso vassalo Igor Vila mil deixa eu ver como aquele estádio overextension muito bem liga de passagem agora o problema é você não é como ela e você me dá uma bela overextension precisaria dividir grande parte você é muito sincero e 40 pontos deixa eu olhar uma parada mas que é o cara que tá dando trabalho é realmente desanexar você mas que termina aí um sei lá alguma coisa de sobre extensão vou estar feliz e por exemplo julho de 51 em junho de 51 eu vou demorar muito e esperar 51 vai 51 é a época e faz sentido E aí a mãe já quer se entregar incondicionalmente E aí é de veras interessante e quantas guerras serão duas ainda é mais um cara aqui para gente pegar que é uns bat mas eles vai estar na guerra com como mal e a galera entrou em alianças e aí 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 o que vamos né galera não tem muito o que inventar aqui não o empalhão em maintenance bem a nossa conversão eu queria conseguir pegar isso aqui de alguma forma eu acho que esses caras são do mesmo exército eu não tenho a opção da certeza disso não mas acho que são e aí 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 e os caras resolveram suicidar o exército deles aqui e aí e aí o afrança que foi lá e bateu neles confesso que eu não entendi a verdade boa e essa galera aqui dando trabalho e aí 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 junho mais um mesinho né e aí eu acho que ele termina um monte de cores aqui eu espero e aí e mais uma revoltinha aqui volta para cá e daí vem para cá e aí e galera deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês e aí 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 um monte de formiguinha pequena saca e o que que tem acontecido ultimamente sei lá tô aqui observando qualquer coisa de repente eu vejo uma formiga passando assim no meu óculos cara é uma porcaria formiga passando então formigas deveriam ser proibidas em óculos tá e aí 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 se eu não lembra então não existe eu não lembro não existe ah lembrei eu quero eu quero ver em que ponto que más que eu vi está ainda de bastante overextension 4.18 é muito overextension faça isso depois aqui vai faz isso cuidado daqueles caras ali senão eles vão ter problemas ahn esses dois lugares aqui dá pra entregar pra França somente isso aqui tem que ser pra pro Igor eu acho que isso aqui já deixei ele overextended isso aqui isso aqui talvez dê pros bizantinos vou tentar pegar mais essa parte aqui deixa só o core aqui deles alguma coisa assim I don't vamos ver vamos ver galera esperando o muskv aqui terminar mais alguns cores porque tá foda eu vou terminar agora em setembro mais algum terminando esse aqui termina em dezembro agora vai demorar demais ainda realmente não vai conseguir me ajudar muito mas vamos lá deixa eu fazer a fornexation nesse cara tchau thank you very much thank you very much ahn andei mal mas tudo bem agora é a sua vez vamos lá quero isso aqui isso aqui e essas coisas aqui eu espero que dê pra entregar para os bizantinos beleza daí essas coisas aqui imagino que dê pro Igor Vila Mil espero talvez não velho do céu isso aqui é tão desenvolvido assim mais um montão aqui né vamos lá vamos devagarzinho aqui galera deixa eu entregar aqui e já volto com vocês ok galera entreguei tudo aqui a música que vem vai ficar um tempo overextended aqui me enchendo os patovar agora vou dar um plaquete aqui só pra ele parar e me encher o saco e eu realmente vou ficar aqui com uau é isso tudo mesmo tá isso é um problema acho que eu olhei errado a quantidade de overextension que eu ia ter ah não 129 tá bom 129 é tancável 129 a gente tanca 129 a gente tanca 129 é tranquilão vou marcar um pouco de lugar pra esses caras se vigiarem não me dá tanto trabalho assim daí eu não tenho que ficar de olho nessas coisas isso aqui não é meu? isso aqui é verde durava durava que era meu tá ótimo e esses caras aqui eu encontro com esses caras aqui no meio certo? certo beleza ok e agora é hora de declarar guerra nos derps deixa eu só olhar uma coisa derps com marra ac e gujarat gujarat o que você acha de você quebrar a sua aliança com os derps break alliance com os derps guias ok e agora a guerra com marra lá embaixo se você velho sério isso botar uma galera aqui cadê o que é o exército a parte de você também ter aliança com os derps tá foda e ele não cancela a aliança com os derps interessante deixa aqueles caras chegarem aqui nós vamos declarar guerra nos derps de uma vez por todas essa galera chegar aqui cadê meus navios essa galerinha já chegou aqui tá ótimo quantos exércitos você tem 81k considerável o tamanho do seu exército vamos ver se fosse interessante vamos fazer isso agora levantar mais o exército aqui cadê meus navios chegou não vai deixa você cadê beleza bloqueei aquela região ali e vamos declarar a guerra uau somália do céu todo mundo te invadindo agora o que está acontecendo com você cara o tapa deixa eu ver ainda anexável em uma única guerra outro derps onde você está o anexável também vamos lá vamos declarar a guerra nesses caras guerra imperialista marra aquele cara vai vir uma marrada bem ruim deixa eu ver imperialista vai pra cá vai pra cá vai pra cá vai pra cá na real tô nem aí que tem canhões não pegar isso aqui de uma vez por todas deixa esses caras vir hein libra desse cara aqui por lá ai sentiu por que não certo vamos lá esse esse cara pra cá passo aí ótimo e deste lado daqui nós vamos primeiro quebrar esse forte você viu tá pegar aquele exército aqui já vou olhar essas coisas a gente najeito isso aí na real adoramos agora tá rolando quarentena não aqui embaixo deixa eu pegar essa galera aqui galera imagina você sendo os otomanos aqui e tendo ali mais ou menos quatro três milhões e meio vai de exército atacando cara não deve ser uma boa sensação não galera pra ser muito sincero sinceramente não deve ser boa sensação eu ah eu spawn aqui na galera esse cara veio aqui e não pegou velho vai entender cara dividi esse cara aqui em dois deixa inclusive desativar isso legal legal como é que tá aqui quebrar isso aqui tá tentando fazer né não necessariamente é bom aí tudo bem tentar quebrar isso aqui também o lugar aqui está bloqueado mas isso aqui estar bloqueado não faz sentido nenhum é melhor bloquear essa parte aqui de cima você afonexável na real é na real é afonexável declarou guerra também tive a impressão que sim instabilidade isso é interessante todos vocês menos vocês pra cá pra juntar aqui mesmo essa galera de volta minor inconvenience ali não tem muito que a gente possa fazer né não 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 é triste tá legal ok quais são os maiores países do mundo é pra um vídeo aí negar ou um tele eventualmente vai pra cá já tem esses pedaços aqui não tinha prestado atenção vocês vocês podem vir aqui a gente vou atacar mutapa perfeito agora realmente preciso de pontos e tudo mais aqui na galera tem que devagar aqui porque senão vai dar ruim e aí tita o japão tá dominando tudo aqui a gente pegamos essa seja aqui pode vir aqui agora essa questão do seu porto é desse lado né acho que é tem que continuar bloqueando desse lado aqui vem pra cá depois volta tá ótimo com muito exército perdido pra lá e pra cá tranquilo vai dar um pouquinho mais trabalho pra tomar mas vou trabalhar mesmo maravilhoso aqui agora vem o lugar aqui ainda tá sendo realmente minor inconvenience virar pra cá ver se esses caras vão se reunir ali deixa eu clicar isso aqui porque vai demorar tipo eternamente saco hein então a galera ainda se viram pra da gente isso aí vamos bloquear esses caras eu já cliquei já né vai de céu what the hell quanta revolta velho um lugar que não poderia não poderia perder o lugar whatever ever vem pra cá o cara tem 80 e tantos caras ali beleza dá pra pegar outra coisa aqui depois disso não tem mais nada pra se pegar a gente já pegou todos os bônus de era galera galera é o seguinte hora de encerrar esse episódio estamos indo muito bem obrigado pra falar bem a verdade o Igor Villamil ainda não tá fazendo core em tudo ele vai demorar aqui um pouquinho os bizantinos os bizantinos estão indo relativamente ok o resto ele não tá tão alto do Igor provavelmente tá um tanto quanto alto 3.10 bastante coisa e você está com 4.24 tá bom tudo contornável galera mais que pra isso vocês comem um abraço e até a próxima tchau tchau